9, 9, 1, 11, 14, 43, 9, 9, 1, 11, 14, 43, hora das mensagens, pegue o seu celular, escreva lá qual cidade você é, qual bairro que eu vou ler aqui no telão, como eu vou fazer agora quando o Valber colocar a primeira mensagem. Boa tarde, Saulo, sou a Eunice, olha a dona Eunice aí, de Teoflotone, na região central, gostaria de te pedir para mandar um alô pra mim, adoro o programa, sempre estamos informados do que se passa na região. O Balanço Geral é mil e a equipe também, parabéns para vocês, são muito eficientes. Alô, dona Eunice, ô menino, balança aí, dona Eunice Castro de Teoflotone assistindo o Balanço Geral, obrigado dona Eunice, Deus abençoe a senhora. Outra mensagem? Oi, Saulo, sou o Gustavo do bairro Vila Bretas, em Governador Valadares, eu e minha família ficamos ligadinhos no Balanço Geral, parabéns a toda a sua equipe por esse jornal sensacional. Manda um abraço para minha avó Cristina e também a avó Meuri, manda um abraço para o Nicomedes, estamos com saudades dele. Saulo, você tem que dançar no dia da dancinha, hein? Ah, 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 seu Gustavo. Ô Gustavo, obrigado pela mensagem, um abraço para a sua avó, a dona Meuri e também a sua outra avó, a dona Cristina. E um abraço também para o nosso amigo Nicomedes Feriço, que está voltando daqui a uma semana. Passa rápido, semana! Obrigado, Gustavo! Outra mensagem? Boa tarde, Saulo, sou a Luciana de Teoflotone, bairro Indaiá. Saulo, você está de parabéns, o Balanço Geral é o programa da família. Ô Luciana, obrigado pelo carinho da audiência, obrigado pela sua mensagem, fico muito feliz, um abraço para você e todos aí do bairro Indaiá, em Teoflotone, né? Onde aconteceu aquele acidente com aquele menininho de dois anos, hein? Graças a Deus, ele sobreviveu. O Adelaide passou mal aqui no dia vendo as imagens. Obrigado, Luciana! Obrigado pela mensagem e todos aí do bairro Indaiá, em Teoflotone. Próxima mensagem? Boa tarde, Saulo, sou a Ilza de Teoflotone. Olha só, Ilza, Teoflotone em peso, manda um abraço para mim. Alô, dona Ilza, dona Ilza, balança aí, miguinho, balança. Dona Ilza de Teoflotone, um abraço para a senhora. Obrigado pelo carinho da mensagem, obrigado pelo carinho da audiência. Outra. Boa tarde, Saulo, sou a Jerusa, mãe da linda repórter Gisele. Olha só a dona Jerusa, a mãe. Alô, Gisele! A Gisele é a mamãe dela, dona Jerusa. Gosto de assistir as notícias todos os dias, ainda mais quando a minha filha entra no ar. É claro, fico de cá assistindo e quase piro coisas de mãe coruja, né? Um abraço, Saulo. Ô, dona Jerusa, um abraço para a senhora, viu? Muito bonita a senhora na foto. Deus abençoe, obrigado pela sua mensagem, obrigado pelo carinho da sua audiência. E sua filha Gisele é uma benção. Obrigado, dona Jerusa, de Ipatinga, no Vale do Aço.